Caralho bichão, eu acordei muito louco, que eu tive um sonho maneiro, tá ligado? Eu acordei, vai! Um sonho de MC, com o DJ e o Monstro, e era o DJ menor, e eu falava assim pra você, ó Na cubite, aquele ali, ó E depois, você não sabe o que aconteceu, virou realidade Eu olhei pra rua, e elas estavam dançando, é, o fluxo, tá ligado? E foi mais ou menos assim, ó Vai! Já que o beat tá maneiro, eu quero ver você dançar Olha o grave, tum, tum, bunda pra lá Olha o grave, tum, 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 bunda pra cá Tá chapada, tá doidona, quero ver você dançar Tá chapada, tá doidona, quero ver você dançar Olha o grave, tum, tum, bunda pra lá Olha o grave, tum, 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 bunda pra cá Tá chapada, tá doidona, quero ver você dançar Tá chapada, tá doidona, quero ver você dançar Pode gravar, né? Pode gravar, né? Pode continuar gravando, né? Te enganei, tá? Vamos lá Olha o grave, tum, tum, bunda pra lá Olha o grave, tum, tum, bunda pra cá Tá chapada, tá doidona, quero ver você dançar Olha o grave, tum, tum, bunda pra lá Olha o grave, tum, 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 bunda pra cá Tá chapada, tá doidona, quero ver você dançar Tá chapada, tá doidona, quero ver você dançar Foi o nego boy que já falou Ih, o bagulho é doido, pô Quero ver representar Essa não valeu, tá? É o beat que manda, tá ligado? Quero agradecer a comunidade de Casa Verde Alta Pela Mar, certo? Pela recepção e pelo carinho aqui Que aqui é favela, certo? E favela tem dono Quem foi que falou, caralho? O nego boy que falou 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 O Nego Pai que falou